Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões de Scars Above, novo jogo de tiro e ação em terceira pessoa lançado para o PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. Sobre o enredo, Scars Above traz um dos maiores desejos dos humanos, pelo menos daqueles aficionados por ufologia, o tão aguardado contato entre humanos e alienígenas. No jogo, uma construção gigantesca apareceu na órbita da Terra e nós, jogadores, controlamos a doutora Kate Ward, que juntamente com a sua equipe estão prestes a escanear e fazer contato com vida alienígena. Porém, ao iniciar a análise na construção desconhecida, erros começam a acontecer e a nossa protagonista, e assim como a sua tripulação, é puxada para um planeta estranho por causa desse misterioso objeto. E chegando no planeta desconhecido, a gameplay começa e com isso, Kate inicia sua exploração para entender o que está acontecendo e também o que aconteceu com a sua tripulação, uma vez que Kate foi enviada para um lugar diferente dos seus amigos e também da sua nave espacial. Mas ó, Kate não estará totalmente sozinha. Ao longo da jornada, encontrará um holograma de uma alienígena amigável. E essa alienígena dará algumas dicas sobre o que aconteceu no mundo e também para onde você deve ir. Além disso, você pode escanear inimigos e ambientes. Assim, terá mais informações sobre o local e também o porquê de vários animais terem ficado agressivos. A história, como nós podemos ver, dá um belo filme de ficção científica, com suspense, personagens perdidos e muitas batalhas contra alienígenas. Outro detalhe que deve agradar os fãs de ficção é o ambiente. E Scars Above mandou muito bem nesse quesito, com cenários muito bonitos e enigmáticos também. Vazios, vamos ser bem sinceros, mas normalmente, filmes e jogos com essa temática são assim mesmo. Creio que foi proposital, pois passa aquela sensação de estar perdido num planeta desconhecido. Sobre a jogabilidade, é super simples e fácil de entender. Basicamente, é um jogo de tiro em terceira pessoa com armas e habilidades que vão sendo desbloqueadas ao longo da campanha. Contudo, alguns detalhes são muito interessantes. Além das armas, o ambiente também pode ser usado contra os inimigos. Por exemplo, uma arma elétrica dá dano maior se o inimigo estiver na água. Já a arma de fogo pode abrir um buraco na geleira, derrubar o inimigo e congelá-lo. Assim, fica muito mais fácil matá-lo. E falando nos inimigos, o jogo segue aquele padrão de apresentar novas espécies conforme o avanço na jornada. Alguns são mais detalhados, outros nem tanto, mas os combates são bem legais. Ah, e tem alguns poucos animais que são inofensivos, mas em apenas alguns momentos específicos. E sinceramente, nem precisariam estar ali. Já as batalhas contra os chefes são muito boas e podem ser desafiadoras caso você não se entenda muito bem com os comandos do jogo. Alguns chefes são grandes e exigem estratégia para vencê-los. Alguns chefes são grandes e exigem estratégia para vencê-los. Alguns chefes são grandes e exigem estratégia para vencê-los. A campanha dura cerca de 7 a 8 horas e o jogo está legendado em português o Brasil. Isso é ótimo para entender a história, especialmente porque muitos detalhes estão nos arquivos de texto que você encontrará na aventura. O jogo é linear, mas tem algumas entradas pseudo-secretas, ou seja, o jogo quer que você encontre essas entradas e pegue os coletáveis. E na real é importante você explorar mesmo, pois os coletáveis dão experiência e é assim que você poderá desbloquear novas habilidades. Vi algumas pessoas chamando o Skars above de Souls-like, mas olha, eu não vejo bem assim. Tudo bem que você tem algumas torres de save point e quando interage com elas, recupera a energia e os inimigos dão respawn. E isso de fato é uma característica do Souls-like, mas a jogabilidade é muito diferente. As batalhas, habilidades, puzzles, velocidade do combate, enfim, dar respawn nos inimigos e carregar a energia nos pontos de save, eu acho que é muito pouco para ser considerado um Souls-like. Além disso, a barrinha de estamina é muito generosa, dá para você correr um bom tempo para fugir dos inimigos. Mas sei lá, essa é a minha visão, se você acha que é um Souls-like, não tem problema. Deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo. E graficamente o jogo é muito bonito, mas não pode ser considerado de nova geração. Eu gostei até dos cenários, mas eu não curti muito as animações dos personagens. Fiquei com aquela impressão de que faltou o polimento, especialmente nos personagens principais. Já a trilha sonora é ausente em alguns momentos e sinistra nos momentos mais tensos. A ideia do jogo é mostrar um planeta desconhecido. Com isso, o silêncio favorece a sensação de medo e suspense. E nas batalhas, um som de fundo deixa o combate mais interessante. Achei que a MadHead Games, desenvolvedora do jogo, mandou muito bem nesse quesito. Achei que a MadHead Games, desenvolvedora do jogo, mandou muito bem nesse quesito. E pra finalizar, gostei do jogo. Skars Above é bom, mas essa falta de capricho com os personagens principais e também um enredo sem novidades, dá uma impressão de aventura de ficção científica genérica. Contudo, admito que curti as quase oito horas que levei pra zerar o game. Se você não fizer questão de um enredo muito bem elaborado, eu acho que Skars Above pode ser uma boa pedida. Vale destacar que neste momento, o jogo custa R$ 170 no PC e mais de R$ 200 nos consoles. Obviamente, o valor é alto, mas sempre aparece umas promoções por aí. E quando aparecer, dá pra aproveitar sim. Mas e aí, o que vocês acharam do jogo? Curtem essa temática de ficção científica? Eu admito que gosto bastante e assisto quase todos os filmes que mostram outros planetas, suspense alienígena ou coisas do tipo. Aliás, se vocês conhecerem filmes com essa pegada, deixem nos comentários também, hein? E deixem também a sua opinião sobre o jogo. É só falar aí o que vocês acharam sobre o game. E eu fico por aqui. Quem sabe aí eu ganhe um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Comandor Robinson? Kate. Eu estou esperando. Então, muito tempo. Mas o medo... Richard... O medo me mantém. Fico, Lepro! O corpo deve ser morto! O que é isso? 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 O que é isso?